Vem cá, quer dizer que você acompanha o Frafra desde a época do Lorde Frajola do Gamepad? Mano, essa época aí foi uma época muito da hora, cara, que a gente tava descobrindo tudo, tudo sobre o Gamepad. Fique nesse vídeo que eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. Rancar a cabeça do Dininho Sabe, rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira E hoje um vídeo bem diferente, porque, cara, eu preciso conversar com vocês Eu preciso saber sobre vocês também, né? Que me acompanha aqui há tanto tempo, cara, desde a época que o Frafra jogava no Gamepad, cara Que, nossa, a gente tinha um sonho, a gente tinha uma esperança que Rapaz, Gamepad vai dominar também no Free Fire Será? Será que isso vai acontecer? Será que isso vai rolar? Então, mano, hoje eu vou contar umas paradas muito loucas pra vocês Mas antes disso, eu queria pedir de coração Você que é raiz, já vai chegar deixando o likezão Deixa o likezão e comenta aqui Frafra, eu te acompanho desde a época não sei do que, não sei do que tal vídeo Comenta aqui agora Não, na moral, comenta Você que é raiz E você que caiu de paraquedas aí, meu parceiro Já deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ó, vê se o sininho tá ativado também, hein, rapaziada Às vezes o sininho não tá ativado O vídeo ainda acaba não sendo recomendado Mas vamos lá Com pouca conversa, eu quero conversar com vocês sobre outra parada Outro assunto Mano, existe aqui nesse canal Alguém que ainda joga no Gamepad Se existe ainda, se existir ainda aqui Por favor, por favor Comenta aqui embaixo agora Frafra, eu jogo com o Gamepad E uso tal Gamepad Né, não a galera do Asp Porque a galera do Asp já veio uma galera nova Porque era a galera que era mobile, né Que resolveu jogar com o Gamepad, mano Foi, tipo, bem diferente do que a gente tá acostumado Eu fui, aí a galera que jogava no Gamepad Parou mais de assistir os vídeos do Frafra Por conta que o Frafra parou De trazer conteúdo de Gamepad Trazendo coisas do Asp Mas muita gente ainda continua assistindo E tal Porque o feedback é o mesmo de sempre Não mudou muita coisa não, sabe O feedback do meu canal continua o mesmo E tal Mesmo que o YouTube não recomenda como antes Antigamente era bem novidade, assim A gente enrolava muita novidade, né Muita parada diferenciada, tal Porque, cara, imagina Um cara jogando com controle E eu sempre fazia handcam, né E a galera falava Caramba, mano Que parada interessante Olha aí, esse cara jogando com esse controle Que isso, véi Eu lembro quando o Wayviva também Me... Ele meio que me reagiu Tá ligado? Mano, foi impressionante, cara Foi impressionante Naquela época lá Ele falando Caralho, olha o cara, mano Se liga Nossa, o cara joga demais Tá, só o suco Só o sucão, mano Tá doido Mas, tipo, é interessante Porque ninguém jogava daquele jeito E, tipo, pra Free Fire, mano Tudo era novidade Você entendeu? Hoje a gente sabe que Quem domina o cenário é a emulation Mobile joga Mas não consegue se destacar Tanto como o emulador se destaca Todo mundo acha que é ciente disso Ninguém é besta Ao ponto de não saber Que um emulation É a coisa do momento Eu jogo no meu mobpadzinho Eu trato como gatilho Como o Elgato falou mesmo A gente joga num gatilho Ele ajuda a mirar Ele ajuda se você quiser atirar Ele ajuda você a fazer uma coisinha mais aqui Então, ele é um gatilho, né? Vamos se dizer assim Mesmo que ele tenha esses botões Mas, cara, não deixa de ser diferente de um mobile Não tem vantagem em cima de um mobile Tá ligado? Muito menos em cima de um emulador Agora, quase Ó, parou, ó Analógico, ó Bom, já levou Antigamente, rapaziada Eu tava pulando muito Me esquivando muito Stamplay demais Aquelas coisas Mano, menos que eu na conta Sempre, sempre 99% das vezes Agora, eu botei meu botão na direita ali Eu pulo Rapaz, tem um cava caindo Saindo do Discord Entrando aqui Que eu vou dar uma mãozada, né? Deixa eu sair logo aqui Vocês vão ver aqui Estão cansados de ouvir esses barulhos de Discord, né? Em vídeo Em vídeo de YouTube aí Então Vou deixar aqui Eu não vou eliminar, não Esse barulho chato Não sei se vazou aí na gravação Mas se ele vazou Eu tô avisando aqui logo Tem um entra e sai no Discord aqui Que é ave maria Então, rapaziada O Frafra O Frajola O Lorde Frajola Que vocês conheciam Do Gamepad Continua trazendo conteúdo, sim Só que diásp E eu vou dar uma mudada novamente Eu estou treinando no Emulation Porque, rapaziada Cada dia que passa A gente vê que, mano Tá mudando muito, muito O cenário do Free Fire Eu posso dizer Que se tornou um negócio tóxico Antigamente a gente queria ver Gameplay de 50 kills Bagaçando capa Hoje em dia é farpa É campeonato É nego farpando o outro Dizendo que é ruim Dizendo que é bom Dizendo que não joga nada O outro que é isso Que é aquilo Mano, tá uma farofada Da molesta, mano No Free Fire Então, aquela galera Que trazia vídeo De conteúdo Dicas Caiu no mundo Pode ver os canais De dicas aí, mano Caiu muito, 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 muito Hoje em dia O que prevalece É muito canal de highlight Highlight em campeonato Highlight em não sei em que O cara dando não sei da onde Aí botar lá Pela Pato Verso Ruok Pau quebrando O bicho entrando Tudinho De quem Deixa quieto Não tem que falar besteira não Entendeu, rapaziada Mudou muito Nosso cenário, cara Mas E o Lorde Frajola Decidiu seguir também O mercado, cara Pra ele não ficar pra trás Com o controlinho Mano, eu sinto falta De jogar no Gamepad Esses dias eu tava conversando Com um dos amigos da God Amigo meu Quem joga comigo direto O Caiozinho Ele tava vendo um vídeo meu antigo Ele falando Frajola, mano Que interessante isso aqui, cara Olha só, véi Que legal Cara, você jogava no Gamepad Isso aqui era diferente Eu digo Foi, mano Mas ninguém dava valor, cara Tive que sair, véi Tive que sair E fazer outra coisa Porque, tipo Desmerecido, mano Você entendeu Aí eu resolvi fazer Esse vídeo, rapaziada Pra ver se existe Alguém aqui ainda Que joga no Gamepad Se desistiu Se, cara Falou Não, não aguento mais O Gamepad realmente Era bom pra jogar Mas eu não consegui evoluir Muito nele Aí é muito difícil Ajeitar a Sense Aí eu não tinha dinheiro Pra comprar um Fly De jogava no I Pegar e desistir Eu quero saber de você Você mesmo Que joga aí Que tá assistindo esse vídeo Até agora Mano, comenta aqui Deixe seu comentário É muito importante Que você comente E diz Frajola Realmente É Gamepad é isso É aquilo E tal Eu queria saber De vocês, cara De vocês mesmo aí Que me acompanham Há muito tempo O que vocês acham Do cenário de hoje O que vocês acham Sobre Gamepad O que vocês acham Do mobpad E pra mais Essa mudança Que eu vou tentar Jogar no emulete Mas vai demorar ainda Viu Porque eu tenho que treinar Eu não vou trazer vídeo Jogando emulete Só o suco não Tá maluco Enquanto isso Você tá vendo Você tá vendo Uma partida de fundo Muito peito Muito emoção Então assim Esse pulmão Aqui foi Doze Quil Acho que foi Dez pulmão Sacanagem Mas foi por aí Mas o que importa Rapaziada É da bala É da bala O pai Vai tirar o Aspizinho Que vai jogar LBFF Tá ligado Que nós oprimos Pulmão Então Tem que ser Jogador de LBFF No mais rapaziada Eu queria agradecer Você que ficou No vídeo até agora Então eu quero ver Os comentários Esse vídeo Foi especialmente Pra isso Pra mim ver Se existe Mesmo Jogadores de Gamepad Por aqui ainda Eu quero saber Então Tamo junto Vamos ver Esse finalzinho Bota a cara aí Bota a cara aí Bota a cara aí Doidão Isso não é bom Isso não é bom Bota aí Isso não é bom Não é bonzão Eita Ajean Ajean Brabo Mulador Daquele jeito Aí o cara Morre de que hein Olha o finalzinho Rapaziada Como sempre Falido Barret Muito obrigado Pelo carinho Deixa o like Deus abençoe vocês Tamo junto Rapaziada